Ontem pela manhã nós recebemos a notícia do falecimento de um bebê de 4 meses de idade, um menino. Então, no primeiro momento havia uma suspeita de que poderia ter ocorrido alguma espécie de violência sexual ou abuso. Então, como é a atribuição da Polícia Civil, a investigação de todas as mortes que haja alguma suspeita. No primeiro momento, no hospital, verificou-se que o esfíncter anal da criança estava com uma dilatação um pouco acima do normal e que também havia ali algumas secreções brancas na fralda. Então, a partir desse momento, com o fim de investigar realmente se ocorreu abuso sexual, alguma outra violência contra a criança, nós iniciamos um procedimento, encaminhamos a criança ao EML de Rondonópolis. Então, no EML de Rondonópolis, conta com os médicos legistas, que são especialistas nessa área. Então, a criança foi encaminhada por volta das 1h30 da tarde. Por volta das 4h30, eu realizei uma ligação para o médico legista, que foi responsável pela perícia, e ele me confirmou que não havia nenhum indício de prática de abuso sexual. Ele me informou que realmente a morte da criança se deu por asfixia, por broncoaspiração de leite. Então, a criança acabou engasgando ali com o próprio leite. E ele me relatou que nessas situações, é normal que o esfíncter anal da criança tenha uma dilatação um pouco maior do que é o comum nos casos de morte. Então, por isso, realmente houve essa suspeita, mas, felizmente, por um lado, confirmou-se que não houve nenhuma prática de abuso sexual contra a criança. E em relação a essas secreções brancas que foram encontradas na fralda, no corpo da criança, o pai me relatou que a criança, ela sofria com muitas assaduras, então, ele usava as pomadas, né, e por cima ele jogava maisena. Então, acabou que isso aí misturava com as fezes e deu esse aspecto de uma secreção branca. Mas, infelizmente, houve a morte da criança, mas, por outro lado, não há nenhum indício de prática de crime de violência sexual, qualquer abuso sexual contra a criança. Em relação ao procedimento, foi instaurado já um inquérito policial, Então, todos esses laudos aí, por enquanto, o médico me passou uma conclusão parcial, mas o laudo definitivo ficará pronto na segunda-feira. Então, todos esses laudos que foram requisitados aqui pela Polícia Civil, eles são juntados no inquérito policial, e após esse inquérito policial é remetido ao Judiciário, passa também por vistas ao Ministério Público, com o fim de esclarecer o fato e, com certeza, não restar nenhuma dúvida de que não houve abuso sexual contra a criança.